Fala galera, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. E você já deve ter pensado, né, usado lá, sei lá, o OneDrive lá da Microsoft, o G Drive, né, que é o Google Drive, pensado, pô, como eu queria fazer isso na minha rede local, é conseguir compartilhar arquivos entre as minhas máquinas, os meus dispositivos, vídeos, músicas, filmes, documentos em geral, e conseguir fazer essa transação aqui na minha rede. Será que tem como? E hoje eu vou ensinar como você pode fazer isso no seu Slackware. Então existe uma solução pra isso chamada OnCloud, tá? Ela foi criada em 2010 e ela é de código aberto. Em 2016 ali, o fundador acabou saindo do projeto, porque deu umas desavenças ali, o projeto tava tentando levar mais pro lado de enterprise, do negócio, e ele foi lá e fundou um outro projeto chamado Nextcloud, tá? Mas o OnCloud é bem interessante, ele tem muitos aplicativos, você consegue, por exemplo, fazer o meu acesso, subir o OnCloud na sua rede local, tá lá, sei lá, no outro lado da sala, tá lá fora de casa, onde, por exemplo, o Wi-Fi conecta no seu celular, você consegue ir lá e ouvir uma música, sua playlist favorita, ver um vídeo, fazer qualquer tipo de coisa, tá? Então é bem interessante essa plataforma aí. Vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, vamos lá pro navegador então. Primeiro passo aqui é vir no slackbuilds.org, tá? O site do projeto é o onclouds.org. Esse é o site oficial do projeto, tá? A gente pode fazer aqui, pode fazer na mão aqui, se você desejar fazer isso, né? Mas tem lá no slackbuilds a versão não é a mais atualizada, uma versão um pouco mais antiga, só que é a versão estável, né? Então dá pra gente usar. Beleza? Então vamos lá pro slackbuilds. A gente vai ter que selecionar qual a versão do slack que você tá usando aqui, né? E botar aqui o onclouds, tá? Ó, onclouds aqui. Vai ter dois tipos de cara aqui, né? Vai ter o client e o server. A gente vai precisar do server, que é o servidor, pra rodar aqui na nossa máquina, tá? E o client é o cliente, né? Então você consegue, por exemplo, baixar em outra máquina, se conectar por ali, porque é via interface e tal. E normalmente aqui o oncloud, por padrão, ele roda via Apache, tá? Então via aí, qualquer browser você consegue acessar. Então é bem melhor assim. Porém ele também possui aplicativos em mobile, então você pode baixar no seu celular o aplicativo dele e acessar pelo seu celular ali, né? Na sua rede local, tá? O nextcloud aqui é aquele projeto que eu falei, que o desenvolvedor do oncloud saiu e criou, dei o nextcloud, tá? A princípio é um cara bem bacana também. Talvez aí mais pra frente a gente ensina você a instalar também o nextcloud, tá? Vamos apertar aqui o oncloud server. Ele tem algumas configurações que precisam ser feitas. E eu tomo água que eu não vou cortar esse vídeo, eu vou cortar bem pouquinho. Mas tem umas configuraçõezinhas aqui bem básicas, tá? Aqui nesse truce tab domains, né? A gente vai precisar adicionar aqui o nosso domínio. Por exemplo, eu tô aqui no desktop e eu vou acessar no meu notebook ou no meu celular. Cada um tem o seu próprio IP na rede local, tá? Então eu vou precisar adicionar ali pra conseguir acessar depois. Mas eu vou ensinar aqui, tá? Então são três vídeos que eu vou fazer aqui ensinando a fazer configurações oncloud. Baixamos aqui o código fonte, que é esse cara aqui, que é o .bzip2, né? E o slack build, que é o oncloud server aqui. Eu já tenho aqui na máquina, tá? Então é só baixar e já eras, né? Subir aqui pra gente ver a gente vai precisar depois. Vamos pro terminal e vamos lá pro diretório downloads. Eu acho que eu já tô aqui. Tô aqui. Então tar, vou descompactar, né? Tar, tô fazendo tudo com tar, parece que eu moro no interior. É oncloud server.ta.gz. Então os arquivos do slack build já foram extraídos. E vou mover o código fonte. Oncloud server. Cadê esse outro cara aqui? Aqui, ó. 8.papá, né? 8.2.papá, pontar.bzip2.bz2. Vamos mover pra oncloud-server, tá? Ponto vírgula pra comand sequência. Cd1cloud server. Beleza? Já tô aqui dentro. Bonitinho. Vou logar como root agora, eu vou precisar. E vamos botar pra executar o nosso script. Se botar assim, tem um porém que precisa ser feito aqui. Eu vou até mostrar pra vocês, tá? Na documentação ele pede o seguinte. Ele pede pra alterar uma variável se caso necessitar. Que por padrão, no próprio script, tá? Como barra srv, né? htpd, barra htdocs, tá? Isso aqui, aqui no slack era um link simbólico pra barra var, barra www, barra htdocs. São links simbólicos que tem lá que eu vou mostrar pra vocês. Então ls-l, barra srv, tá? Olha lá, são dois links simbólicos que tem aqui. O htpd e o www, www, tá difícil de falar. Eles estão apontando aqui, lá pra barra var www, barra var www também, tá? Aqui a gente já sabe que é um link simbólico, né? Que ele tá até demonstrando aqui o L e aqui o azulzinho que ele tá fazendo um apontamento. Fechou? Então são links simbólicos. Então já não preciso passar esse aqui, esse dockroot aqui. Aqui é o usuário, né? Padrão, vou deixar o root também. E o grupo Apache, tá? Porque eu tenho aqui já permissão nesse grupo. Eu vou deixar assim mesmo. Mas bom, nessa parte eu não vou precisar mexer. Então se você precisar aí, é só fazer esse esquema ali, tá? É só botar a variável, por exemplo, dockroot igual ao diretório, né? Por exemplo, se for lá em srv, www.http só. Então você vai ter que apontar aí. Mas nesse caso não vai precisar, porque no Slackware não é necessidade. Ele já faz o apontamento pra você lá no barra srv, tá? Então pra executar aqui, começar a gerar o pacote, tá, né? Não tá compilando porque é em PHP esse cara aí, né? Então não tem como compilar. Esperar aqui, gerar o pacote lá no TMP. Aí, ó, gerou. Então vamos instalar esse cara, instalar o pkg, barra TMP on cloud, né? Ele vai instalar, beleza. Já deu as informações necessárias. E instalou, já tá no sistema. Então o primeiro passo é adicionar uma configuração lá no htpd.conf, tá? Então nano, eu vou usar o nano aqui, barra etc, htpd, htpd.conf, tá? Tem que adicionar um cara, eu vou botar lá embaixo, né? Vou criar aqui um comentário. Vou botar on cloud, que eu não quero misturar nada, né? Então eu vou deixar pra baixo mesmo. Vou ter que ceder uma informação aqui, ó. Que é essa informação aqui, ó. Director, tá? Tem que inserir esse cara aqui, aqui no htpd.conf. Perceba que ele também tá apontando pra barra srv, tá? Vocês estão vendo ali em cima aqui, ó. Ele tá fazendo o apontamento. Mas como é link simbólico aqui, aqui no slackware, tá tudo certo, né? Ele já vai apontar, não vai dar nenhum problema. Próximo passo é liberar aqui um módulo, que é o rewrite module, né? E também descomentar o include, que é o modo PHP. Então rewrite, eu vou dar um ctrl w aqui no nano, rewrite module. Ele tá comentado aí, tá vendo? Essa linha aqui, né? Tá comentado esse cara. Então eu vou descomentar ele aqui. E o próximo é o module underline... Module, né? Deixa eu ver se é module underline php. Mod php, só. Mod underline php. Tá comentado esse include também. Vou descomentar, salvar, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui é pra adicionar o domínio, mas calma lá. A gente vai primeiro testar assim, né? Agora já tá de pé, tá? Já vai funcionar de boa aqui na sua máquina local aqui, tá? Quando for passar por outro tipo de máquina, aí eu vou ter que liberar aqui nos domínios, né? Deixa eu sair aqui. E o primeiro passo é restartar o serviço. E o MySQL, se você vai precisar utilizar, porque ele utiliza o SQLite. Então pra quando precisar gerar arquivos maiores, você vai ter que usar o MySQL, tá? O marido DB, enfim, né? Aí você vai precisar ter na sua máquina instalada. No Slack, já vem pro padrão, com a instalação full e já vem. Então você vai precisar liberar. No caso que você precisar, já sabe que tem que liberar, né? Da permissão de execução. Vai em etc.rc.d, rc.mysqld, tá? Aqui ele já tem permissão de execução. Aí é tranquilo. Não vou usar o MySQL, porque ele já tem que botar informações. Tem que criar tabelas lá e tal. Aí já vai ficar um vídeo muito longo, né? Mas eu vou usar o próprio SQLite que ele fornece. Arquivos grandes é como, Gerson? Porra, arquivos aí com cada upload aí de 16 gigas. São arquivos grandes, né? Ali um giga ali por arquivo, quando você vai enviar ali, tá tranquilo. Vai por mim que tá tranquilo. Vai ter c.rc.d, rc.htpd e vamos restartar o serviço. Restart aqui no Apache, tá? Restartou o serviço, não apareceu nenhum erro, deu tudo certinho, né? Vou entrar aqui na minha rede. Vou botar aqui 127.0.0.1. Já abriu aqui pra mim o Apache, né? Ou pode ser o local host, tá? Ele vai abrir também igual. Percebe que está aqui, né? Eu já tenho tantos arquivos aqui, ó. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um áudio aqui e tal, tal, tal. Aqui percebe que o diretório do OnCloud foi criado aqui. E o que aconteceu? Eu vou até mostrar lá, tá? C.d.var.www.htdocs. Então percebe que ele tá com um subdiretório aqui, né? Então, pra mim aparecer já, primeira tela, eu preciso pegar todo o conteúdo lá do OnCloud e enviar pra um diretório acima, que é o próprio htdocs, tá? Aí ele vai aparecer pro padrão, a primeira tela que vai aparecer, né? Aqui eu vou deixar como subdiretório, porque às vezes eu vou precisar instalar mais coisas aqui, então eu prefiro deixar assim. Cliquei aqui e ele já abriu aqui pra mim. E já tá até assinalado ali, que estranho. Tá assinalado, não sei porquê. Então essa é a primeira tela, tá? Aqui é pra criar uma senha, que é a sua senha de administrador, né? Então toma cuidado, cria um bom usuário, cria uma boa senha. Apesar que é uma rede interna, então não tem problema nenhum. A gente pode querer um dia liberar externamente, então sei lá, né? Aqui ele tá até falando, né? Tá dando um aviso, um ardinger aqui, que é de performance e tal. Que ele tá utilizando pro padrão SQLite, como eu havia falado pra vocês antes anteriormente. E se querer enviar arquivos maiores e tal, é melhor usar um outro tipo aí de banco de dados. Se a gente apertar aqui em Storage e Database, ele vai ter aqui o diretório Data Folder, né? E vai ter aqui as duas opções, SQLite e o MySQL e o MariaDB, tá? Se eu clicar aqui, eu posso encher tudo certinho lá, conforme o meu banco de dados, né? E ele vai funcionar tranquilo, tá? Mas eu vou usar o SQLite aqui pra não ficar demorado, né? Aqui eu vou criar então um usuário administrador, eu vou botar como Slack Jeff, Slack Jeff, né? E vou pôr aqui uma senha bem forte, né? Ó, Strong Password, tá? Aqui tá feito, tá galera? Vem aqui em Finish Setup, eu vou começar a configurar aqui pra mim, rapidinho. Beleza, configurado. Já tá rodando o negócio, tá? Tem acesso a outra máquina na minha rede? Eu tenho, né? Tá liberado. Porém, eu tenho que liberar no arquivo aqui, a própria documentaçãozinha aqui pede, né? Pra liberar, tá? Então, cada vez que eu precisar, por exemplo, botar um novo dispositivo, um celular, um netbook, chegou teu amigo ali, ele quer ver um vídeo com você no celular dele, não tá configurado na rede, você vai ter que vir ali e fazer a configuração, tá? Adicionando, né? Mas beleza. Aqui ele já dá essa telinha aqui de Welcome to OnCloud. E ele tem aqui o aplicativo aqui pra desktop que você tem lá no Slack Build. Ele tem pra você baixar pra Android também, que você consegue manipular pelo Android, né? Pelo celular, pelo mobile. E pelo iPhone, tá? Também tem um aplicativo pra baixar. Beleza? Porém, como eu falei, o OnCloud ele roda via... Via o browser aqui mesmo, né? Eu prefiro usar. Eu já usei o OnCloud um tempão atrás aí, porque eu sempre precisava ficar enviando arquivo. Na época, minha ex-mulher, ela precisava ficar enviando uma foto, alguma coisa assim na rede. Eu queria ouvir música. E pra não ocupar minha banda aqui de internet, que eu tava fazendo alguma coisa, uma live, alguma coisa na época. Então fui obrigado a pegar e abrir um servidorzinho desse pra ela enviar o que ela precisava pela minha própria rede local, tá? E não pesava nada, né? Ou ela baixava, ouvia uma música e tal, lá, lá. Então é bem bacana isso aqui. Fechei aqui e já tem a primeira tela aqui, tá, galera? Aliás, aqui já tem um PDF aqui, né? Do manual do usuário. Se eu clicar ele já vai abrir. Bem legalzinho, ó. Ele abriu lá de baixo já. Ele já abriu, abriu aqui. Então ele abre PDFs, tá? Fechei aqui. Aqui dentro do... São diretórios aí que você pode excluir e tal. Mas é só de exemplo. Então fotos aqui. Tem umas fotos aqui de exemplo. Paris, Paris, né? Paris, Paris. Olha que legal. Dá pra ver aqui no próprio browser, né, cara? Vou voltar aqui nessa casinha, né? Não sou bom clicador. Documentos vão ver, ó. Tem um exemplo ponto ODT, tá? Ali baixou, né? Ele não conseguiu visualizar. Mas tem aplicativos que conseguem visualizar, ouvir música, tá, gente? Então eu vou falar isso. Eu vou fazer uma mini saga aqui do OnCloud pra gente configurar. Eu só tô passando aqui pra vocês, né, como que é, tá? Então ele baixou aqui pra mim. Eu não vou clicar porque eu acho que não vou conseguir abrir esse cara. Se eu consigo abrir. Se eu conseguir, a gente dá uma olhada. Ah, ele abriu aqui no Office aqui. Legal. Tá, aqui tá o documento. É... Já, se eu quero tirar isso aqui, cara, só clicar aqui, ó, selecionar eles, ó. Lá em cima tem delete, tá? Você clica aqui e ele já deleta tudo, né? Vai deletar os arquivos. Já tá dizendo que não tem nada. Se eu clicar no maisinho aqui, eu posso fazer o upload de arquivos, né? Posso criar um texto, por exemplo, um arquivo de texto. Eu vou deixar como new mesmo. Ele já criou. E se eu clicar alguma vez, ele já preenche aqui, ó. Posso digitar. Só clicar no xzinho. Ele já vai salvar o documento, tá vendo? Tá salvo ali. Isso em tempo real, galera, tá? Então eu posso tá mexendo aqui. Ah, e... Sei lá. O meu irmão chegou daqui, ó, eu vou mexer naquele documento. Preciso fazer um negócio. Ele já consegue mexer em tempo real, tá? Pra escolher a mesma coisa. Selecionar e clica aqui, tá? Eu quero criar uma pasta agora. Então eu posso clicar aqui em folder, no maisinho folder, nome da pasta, vídeos, por exemplo, tá? Ó, tudo compartilhado. É isso que é legal. Cliquei aqui em vídeos duas vezes, né? Você clica no maisinho, upload. E vou fazer o upload. Eu não sou bom clicador, não adianta. Demora pra me achar. É, vou fazer o upload daquele arquivo que eu tinha. Desse, ó, vídeo.fbm aqui, tá? Ó, fiz o upload rapidinho, né? Arquivo pequeno. Se eu clicar, eu consigo visualizar já, tá? Ó, em tela. Cheio ali, eu consigo ver, ó. Bem bacana, né? Ó. Música aqui, né? Tá rolando na boa aqui, ó. Rolando na boa. Música aqui, bem tranquilo. Consigo ver. Vídeos eu consigo ver. Por padrão, oncloud, ele não dá pra ouvir músicas, tá? Então, se eu pegar aqui, eu vou clicar até em upload aqui, eu vou fazer esse ponto mp4 que é uma música. Ó, ele consegue ouvir o ponto mp4. Ele até consegue ouvir, porque é ponto mp4, mas um ponto mp3 que eu me lembro na última versão que eu usei, que faz um tempo atrás, não dava pra ouvir música como padrão. Não, eu tinha que adicionar um aplicativo, tá? Vou voltar aqui na casinha aqui, né? Posso fazer aqui fora também em upload, ó. O que sim de falta é daquele clique, sabe? Você clica aqui e já dá upload tudo aqui. Esse aí talvez ele faça isso aí, né? Um dia. Posso fazer aqui também de qualquer coisa, uma página, por exemplo, HTML, vai ficar aqui bem no padrão, né? Vou deletar esse cara. Aqui nesse quadradinho, ó, ele muda aqui o esquema, ó. Ele vai pra galeria, né? Ó, então eu tenho galeria, eu tenho os aplicativos. Os aplicativos que estão instalados por padrão, né? Que são módulos aí. Lá embaixo, ó, tem pdvier, então eu consigo ver. Então são módulos, eu consigo baixar esses módulos aí. Eu posso ativar pra um especificado grupo aqui, tá? Dá pra fazer grupos aqui, bem legal. Eu vou ensinar pra vocês, tá? Aqui é o vídeo view, então eu consigo ver o vídeo, como eu mostrei pra vocês, mas não tem pra ouvir música, por exemplo, né? Não consigo ouvir música, ó. PDF, notificações. Aqui os files, que é onde a gente estava, né? O active, aqui é o que eu fiz, eu tava fazendo aqui nesse servidorzinho. E a galeria, tá? Clicando aqui, eu posso também pesquisar, né? Que ele já volta ali, ele retorna. É o resultado, tá vendo? Bem legal. Essa plataforma é feita em PHP, como eu falei pra vocês, tá? Se eu clicar ali no nomezinho, eu vou ver aqui que tem o personal, né? Que é o meu usuário que eu tô no momento. Ele tá ocupando 10 MB e tem 29 GB disponíveis, tá? Consegui que trocar aqui, botar foto também, ó. Pra lá no início, no início eu aparecia a minha foto, né? Botar aqui. Não sei muito bem, eu sou um péssimo clicador, cara. Eu falo pra vocês que eu sou muito ruim clicador. Pronto, ele já selecionou lá. Então no login ele já aparece, bem da hora, né? Eu posso me logar com um admin aqui, que eu sou admin na verdade, né? Mas tem essas diferenças. Ó, o file render aqui, ele tá com o máximo de upload de 513 MB, tá? Ou seja, eu posso enviar arquivos de no máximo 513 MB. Consegui enviar um pouco mais, tipo de 1 GB, consigo, tá? 2 GB, consigo, consigo fazer essa configuração, né? Então tem tudo aqui, eu já vou fazer essa configuração com vocês. Vamos ver se vai dar certo, se eu não me falha a memória, tá? Aqui tem algumas configurações que tem que dar uma lida, né? Ele tem até o próprio, deixa eu ver aqui, ó. Personal, personal. Deixa eu ver se eu consigo alterar a linguagem aqui, ó. Aqui, ó. English, português brasileiro. Trocou aqui, então a tradução, ele foi traduzido para o português. Vou voltar para admin aqui. Tá tudo traduzido, tá? Vamos trocar esse cara aqui. Vamos ver se eu me lembro como que faz, tá? Porque faz tempo que eu não uso ele, né? É, eu tô dentro aqui, deixa eu ver se eu tô dentro. Tô dentro. Eu vou vir no onCloud. Ele tem aqui, deixa eu ver se ele... Ó, nano.userini. Ó, aqui, ó. Tá o arquivo. Não sei se é nesse aqui. Ou se tem um outro aqui. Eu tenho um ponto acesso, né? É aqui, eu acho que é aqui. Vamos tentar por aqui. Vamos botar de 1 giga aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo assim. Vou mexer aqui, ó. Que é o upload máximo, né? E o post máximo. Vou botar size aqui. Vou botar de 1 giga, tá? Vamos ver se ele vai funcionar ou se eu preciso ressartar o serviço. Ó, ele alterou. Não precisa nem ressartar, né? Até porque não foi no próprio Apache, né, Jeff? Mas ele alterou. Então tem um tamanho aqui de... Eu posso enviar no máximo 1 giga. Eu posso botar mais lá, tá? Mas é com SQLite. Você tem que entender que é isso. Vai demorar mais. Pode cair. Pode dar problema. Então ali, citar 513 é porque... É um bom limite, né? Mas se você, por caso, precisar, você que decide. 1 giga eu acho que dá pra enviar bastante coisa, né? 1 giga já dá pra brincar bastante. Eu vou deixar caso você precise. É só alterar o .htaccess, tá? Esse cara aqui você vai alterar no próprio diretório lá do Apache, né? No subdiretório lá do OnCloud, tá? Que a gente criou e a gente já consegue alterar esse cara. Beleza. Aqui em usuários eu vou precisar depois. Por quê? Porque eu vou agora subir uma máquina virtual com vocês. Eu não vou cortar vídeo nessa parte. Porque eu quero deixar o mais legal possível, né? Vou subir aqui uma máquina virtual pra não cortar nada. Eu vou precisar liberar, criar um novo usuário. Eu vou até criar um novo usuário aqui, ó. Que vai se chamar teste, tá? Vou botar assim, 1, 2, 3 aqui. Eu posso criar um grupo aqui, né? Adicionar um grupo, por exemplo, família. Tá? Ó, criar. E ele já criou ali pra mim, tá? O teste, o usuário teste e a senha ali a gente viu que é 1, 2, 3. Aqui é pra administrar o grupo, né? Eu posso falar, ó. Esse usuário vai administrar o grupo família, não. O cota, cota que eu posso botar o máximo de tamanho que ele pode ter. Posso botar aqui, sei lá, de armazenamento. Eu quero que ele só tenha 5 gigas. Então o usuário teste só vai poder enviar 5 gigas de arquivos máximos, tá? Não o tamanho do pilote. Tô falando de arquivos máximos. Ele vai ter só 5 gigas. Consigo fazer isso aqui. Posso clicar no grupo pra ver o grupo e tal. Volta para todos. Vamos ver se já subiu a minha máquina virtual. Vamos entrar aqui rapidinho. Tem a conexão. Deixa eu ver qual é o meu IP aqui dessa máquina virtual, tá? Ifconfig. Fala, é a 7 aqui. É a 7, né? Ô, caramba. É a 7. 192.6, 8.0.7. Vamos tentar acessar aqui. Essa é a máquina daqui. Depois a gente vai precisar fazer o acesso. Galera, isso aqui que eu tô fazendo a máquina virtual, que aqui eu tô na máquina virtual. Lembre-se disso. Deixa eu até pegar e desfazer esse ambiente que é capaz de você se confundir ainda. Eu tô na máquina virtual aqui, tá, galera? Máquina virtual. É como se fosse aí um outro dispositivo seu, né? Uma outra máquina, tá? Vou entrar no Firefox aqui. Deixa eu ver qual é o meu IP aqui dessa máquina aqui, que é a hospedeira. É a 0.5, tá? Ó, abri meu browser. Então, 192.68.0.5, né? Ó, acessou o meu servidor na boa. Como se fosse outra máquina, tá? Eu tenho até o notebook aqui. Eu podia acessar por aqui, mas fica meio empenho. Eu compartilho essa tela e fica meio tedioso pra mim. E daí é foda. Ó, o Cloud, ó, ele já vai falar que eu preciso adicionar lá no Truce Domain, tá? Preciso adicionar lá. Então, é como se fosse uma nova máquina. Seu amigo chegou com seu notebook na sua rede, pra se conectar no seu servidorzinho aqui, você vai ter que pegar e adicionar, tá? Senão não vai funcionar. Tem que seguir o passo que eu vou fazer aqui. Beleza? Deixa eu só ver onde tem que ser aqui no config, né? Config.php ali, ó, tá? Dentro do... Opa, cd não. Não, né? Dentro do onCloud, tá? Aqui, ó. Barra varga, barra www. Esse www é ruim, né, velho? Barra htdocs barra onCloud, tá? E aí tem um arquivinho ali, config.php, né? Beleza? Então, é aqui, ó. Essa ali é uma array aqui, ó, que tem aqui, tá? Abre aqui em cima e fecha aqui. É uma lista, tá? Esse aí, pra quem programa já sabe o que que é, tá? Eu vou ter que adicionar aqui, no mesmo esquema. Essa... O primeiro aqui, o número é o... O número da lista. Eu vou botar um aqui. Tem que ser por ordem crescente, né? Então, um igual maior. Vou botar lá o IP, tá? Da máquina virtual aqui, ó. Que ela é... Deixa eu voltar aqui, porque eu não me lembro. Eu sou um cara muito... Muito, muito bom, né? If config. O set aqui, tá? Eu sou um cara meio esquecido, né? É normal, tá? 192.68.0.7. Salvei. Não precisa nem reiniciar o servidor nem nada. Aqui. O 5 ali, cara. Vou adicionar o 5 também. Estranho. Era pra me adicionar o 7. A lógica era essa. Porque eu tô acessando da outra máquina, né? A vírgula, cara. Mas deixa eu tirar isso aqui pra ver se vai assim. Eu esqueci a vírgula. Tá vendo? Qualquer coisa que erra ali, é assim. Programação é assim mesmo. Ó. Tem que ser o 5 mesmo, tá? Então eu vou trocar por 5 aqui. Vamos ver se vai acessar dessa máquina ali. Beleza. É bom dar até erros assim, porque você vê como que funciona o esquema, né? Mas o que eu fiz aqui no notebook foi pegar o IP do meu notebook, que era o 192.68.0.3 do notebook. E eu tive que adicionar lá. Não sei se influencia porque é máquina virtual, talvez sim, né? Mas estranho. Era pra botar da própria máquina virtual, que ela tem o seu próprio endereço. Ela tá pegando aqui da minha máquina. Ela tá bem muito estranho, né? Porque ela tá pegando da minha própria máquina aqui, ó. Essa aqui é a minha máquina. Minha máquina, ela tem esse IP. Ó, ela tem esse IP, tá? Não sei porque ela tá pegando. Era pra pegar do IP da própria máquina virtual. Aqui era pra mim liberar da própria máquina virtual, tá? O 7 aqui, mas não sei porque não pegou. Do notebook eu tive que fazer assim. Tá, vou pegar aqui teste, né? Pra entrar, 1, 2, 3, a senha. Vou entrar aqui. Remember, pra mim lembrar da senha. Tô com acesso, tá? Então, esse ambiente aqui é só do meu usuário teste. Perceba que eu não tenho admin nem nada aqui, porque eu não sou usuário administrador. Então, eu sou um cara normal aqui, né? Ó, eu tenho 5 GB, usei 4 MB, porque ele tem os arquivos lá. Tá? Ó, ele tem os arquivinhos aqui. Perceba que cada um é cada um no seu quadrado. E isso aí. Mostra o que eu queria mostrar, tá? Deixa eu fechar minha máquina virtual e retornar aqui pra minha máquina padrão, tá? Então, a gente criou um outro usuário. Se eu quiser remover o usuário, é só clicar aqui na lixeirinha. Já foi eliminado. Já foi pro abraço, tá? E eu posso fazer o que quiser, cara. Agora tá feito aqui o negócio, né? Bem legal, né, cara? Isso aqui quebra um galho do caramba. E aí, pessoal? Tu recomenda eu usar isso aqui externamente? Pra tipo assim, eu tô viajando e preciso acessar? Eu não recomendo, tá, galera? Apesar que ele reclama aqui não ter o HTTPS, ele faz sempre essa reclamação, que é mais seguro, mas eu não recomendo, cara. Que a chance de pegar o dado é maior. Os dados, os seus dados é bem maior, tá? Eu usaria o SSH e o SCP pra fazer esse esquema, tá? Puxar aqui, eu preciso enviar, puxar, eu usaria o SCP. Precisa me conectar na máquina quando eu tô externamente, né? Em outro lugar, sei lá, enfim, eu usaria o meu SSH, tá? Então, abriria ele a porta maior, uma porta maior, né? Uma mais aleatória e maior com o SSH. Já tem até um vídeo falando sobre isso. E usaria o SSH, né? O SCP, tá? Que é o Security Copy e o Security Shell. E a gente vai continuar essa saga aí, tá? Porque agora a gente vai configurar. A gente tem que alterar a telinha aqui, botar um logo nosso, botar aqui o nosso próprio nome. A gente tem que fazer uns negócios aqui ainda pra deixar bem a nossa cara aqui, tá? Então vai ter mais um vídeo falando sobre o OnCloud ainda. Também não esqueça do meu padrinho. Agora eu tenho um padrinho aqui pro canal. Então seja a padrinha aí o canal, a padrinha o Jeff. Ajude o Jeff nessa jornada, tá? O link tá aí na descrição ou no final do vídeo aí. Fechou? Muito obrigado aí e até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho